Aperfeiçoando o imperfeito Desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta Defendida pelo goleiro que joga na seleção E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão Desprezado a força, amiguinho Eu continuo aqui mesmo Aperfeiçoando o imperfeito Dando um tempo, dando um jeito Desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta Defendida pelo goleiro que joga na seleção E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão Fazer um gol nessa partida não é fácil Meu irmão entrou com o bole todo Aperfeiçoando o imperfeito Meu focinho, eu continuo aqui mesmo Aperfeiçoando o imperfeito Dando um tempo, dando um jeito Desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta Defendida pelo goleiro que joga na seleção E eu não sou Pelé nem nada Se muito for eu sou um tostão Fazer um gol nessa partida não é fácil Meu irmão O tostão deve ter ficado muito satisfeito com essa letra, né? Deve ter ficado muito orgulhoso E aí Não, não, não.